E olha, as regras para financiamento da Caixa Econômica Federal mudaram e começaram a valer já a partir de hoje. O valor de entrada ficou maior para os compradores. Nós fomos ouvir um especialista para entender melhor. Vai ficar um pouco mais custoso no caso da entrada para o consumidor na hora de financiar o imóvel pela Caixa. Ele precisará dar um pouco mais de entrada se quiser comprar o seu imóvel financiado. Então, se ele optar pela tabela SAC, antes ele precisava dar uma entrada de 20% para poder entrar no financiamento bancário. Agora ele vai precisar dar 30%. A tabela SAC, eu lembro aqui, que é aquela que começa com a parcela mais alta e ela vai decrescendo ao longo do tempo. Já na tabela Price, ficou ainda mais caro na hora de dar a entrada. Antes era 30% de entrada e agora precisa dar 50%. A Price, eu também lembro que é aquela parcela que é linear, ou seja, ela não costuma corrigir ao longo do contrato. Os investidores da poupança têm migrado seus investimentos para outros que rendem mais do que a poupança. Então, com isso, a escassez desse recurso da poupança, que é o principal colchão do crédito imobiliário, torna mais difícil o acesso ao crédito imobiliário. Mas é verdade também, vale ressaltar, que o momento do mercado imobiliário é muito bom, porque já foi superado o financiamento imobiliário realizado no ano passado, em 2024. Então, ou seja, mostra que investir em imóvel segue forte e é sempre um bom investimento. E está em alta, né? Segue em alta. A Caixa vai financiar até 70% do valor do imóvel pelo saque. No modelo atual, a cota era de até 80% do valor do imóvel. Já pelo sistema Price, passa a financiar até 50% do valor do imóvel. A cota era de 70%. A cota era de 70% do valor do imóvel.